Ah não, porque os outros podem achar que o senhor é gay Falei, mas eu sou gay mesmo Ela, meu Deus, e como é que o senhor dirige o ônibus? Falei, ah, não pinta Falei, não, eu vou armar seta Vou parar, hein Mona, tem troco Oi, eu sou o Matheus E eu sou o Guigo E esse é o Matando o Matheus A grito Se tem uma coisa que a maioria das pessoas faz no seu dia a dia É pegar transporte público E, gente, só quem vive sabe A tristeza, a dor e o deleite que é passar por essa situação Muita gente pega ônibus aí todo dia Que às vezes você até se pergunta Por que será que o meu ônibus demora tanto? Por que é que eu não consigo chegar nos lugares há tempo? Será que é só culpa minha? Será que foi porque eu me atrasei meia hora? Mas hoje nós reunimos aqui alguns vídeos Do que pode ter acontecido pro seu ônibus ter atrasado Com alguns dos motoristas mais engraçados do Brasil Nós vamos aqui expor a vida secreta dos motoristas de ônibus Uma vida que talvez você não tinha noção de que ela existia Fora do... Transporte público Recentemente viralizou na internet Um vídeo de um motorista de ônibus Chamado Leandro Que, curiosamente, gente É gay Aqui, gente O bebinho Nosso gayzinho Nosso gayzinho Mas aí vocês perguntam, gente Como é que um gay dirige um ônibus, sabe? É o que perguntaram pra ele E o motivo desse vídeo ter viralizado Afinal de contas, qual é a diferença Estou eu vindo, dirigindo, quietinho Aqui no meu canto Parei no ponto O fiscal carinhosamente falou Ô, bebê Qual o horário de saúde lá? Aí a passageira foi e falou assim Ué, ele chamou de bebê? Ele chamou Eu sou deixa? Não tem problema nenhum, não Ah, não Porque os outros podem achar que o senhor é gay Falei Mas eu sou gay mesmo Ela, meu Deus E como é que eu só dirijo ônibus? Falei Como assim? Não, sendo gay Como é que eu dirijo ônibus? Falei Ah, não pinta Não, eu vou arrumar seta Vou parar, hein Mona, tem troco Essa gente parece louca Tem diferença? Apesar de que existe o estereótipo De que gays não sabem dirigir Existe esse estereótipo Dá seu fecho sim O seu lacre Cis Entendeu? E é isso, Maria Vou tirar da lábio Não gosto da palhaçada, não Você sabe dirigir? Obviamente que não Você sabe dirigir? Mais ou menos Você tem a carteira, né? Que diz que você sabe dirigir Agora me bota num carro Pra ver o que eu faço Nada Eu adoro a energia Que já começa o vídeo, gente Que percebam que ele está contando o troco Ao mesmo tempo que grava um TikTok A vida do motorista, né, gente? A vida do profissional brasileiro Hoje em dia, né? A vida Porque assim Se tem uma função Que realmente já tem acúmulo De funções naturalmente É o de ônibus, né? De motorista de ônibus Porque você fica ali Muitas vezes O motorista A mil por hora Numa rodovia Enquanto conta o troco E vai te passando moeda E buzinando E encurtando É uma loucura Aqui no Rio de Janeiro Tem motorista que realmente Para de olhar pra rua E vira pra contar troco Assim, no ônibus E pra fofocar Se bobear Deixa o ônibus correndo E levanta Essa gente parece louca Ai, eu vou armar seta Vou parar, hein? Ai, eu vou dar uma seta Ai, eu vou virar pra ali Não sei, gente Qual a diferença, né? Não sei Ah, inclusive Deixa eu fazer um senso aqui Você aí Que é uma pessoa Um gay Gente, um gay Você sabe dirigir Eu quero saber agora Será que esse estereótipo É real De que gays não sabem dirigir? Você que é gay Você dirige E dirige bem? Se você dirige Deixa nos comentários Pode não dar carona pra gente Pra os lugares Não precisamos ir Precisamos de locomoção Ai, sabe? Às vezes no final de semana Tudo que eu quero É dar uma viagem de carro Mas eu não tenho carro Pra ninguém Pra me levar E habilidade pra dirigir o carro, né? Então, gente Já deixa aqui, ó Currículos Currículos, sabe? Se tá pensando em viajar Pra algum lugar Entre em contato com a gente Agora eu vou nessa Beijo Porque eu acho Que na cabeça dessa pessoa Que perguntou pra ele Como é que ele dirige Um ônibus Sendo gay Deve imaginar Que a pessoa dirige Um ônibus Igual a esse daqui, né? A gente passa na marcha Assim, ó Nossa, mas eu acho Esse mundo chique Eu acho ele Elegantérrimo Uma... Uma finesse Uma elegância Uma postura E como é que chama isso? A marcha A qualidade da marcha Que num toque Num singelo toque Se movimenta Você não tá acostumado Com marcha de carro, né? Não sei como é que é É porque Normalmente eu vejo As pessoas passando Com tanta força Tem uns meninos Que eles são muitos brutos É, eu acho Depende da personalidade Também da pessoa Depende do carro É claro, né? É, mas depende Da personalidade também Porque tem gente Que faz só Com bredinho Tem gente que Enfia a mão assim Ai, eu adoro O jeito que ele faz Assim Acho que é uma delicade... Olha lá Ai, não é possível, gente E aquelas pessoas Que dirigem Às vezes Eu sei que é errado Mas só com uma mão Fazendo assim, ó No volante É, eu também acho chique É chique É errado Mas é chique É chique Ah, dá um poder A pessoa fica mais rica Imediatamente Sim Fica só com a mãozinha Assim, ó Normalmente a pessoa É gente que fuma, inclusive Que fuma pra fora E tem uma coisa, gente Que eu acho Que de estado pra estado Os motoristas de ônibus Eles mudam Tem personalidades diferentes Como, por exemplo, né A drástica diferença Entre os motoristas cariocas E mineiros, por exemplo É uma gente É um choque de cultura É, realidades, né Um choque de realidades Um choque de cultura Aqui, por exemplo A gente tem um motorista Tipicamente carioca Que é um motorista Que se você tá no Rio Você encontra no dia a dia Em qualquer lugar Qualquer ônibus que você pega Vai ter um ônibus Um motorista desse tipo aqui Tá me devendo uma brama Tá me devendo uma brama Não vai entrar, não Adoro assim Essa coisa das pessoas Que realmente conhecem O motorista E o trocador Que você pega todo dia, né Gente Você pega todo dia Às vezes ele já te deixa passar No sigilo Assim, eu fazia Ah, entra na porta de trás Principalmente se você mora Na cidade um pouco menor É mais fácil Você cair sempre Com o mesmo motorista, né Eu tive um voo Que já foi motorista de ônibus E eu sempre que encontrava ele A gente ia de graça Claro, óbvio, né Desviava a rota do ônibus Que eu não recomendo Mas eu achava ótimo Desviava a rota do ônibus Pra deixar a gente mais perto Eu achava demais Tem um relacionamento Tratamento VIP Tratamento VIP E muita gente tem Tratamento VIP Não precisa nem ser da família É É só conhecer o motorista Esse motorista aqui carioca Parece que conhece todo mundo Do trajeto Vai correndo Corre fruta Corre fruta Corre fruta São fruta Dama Vamos lá Vamos aí É por aqui mesmo Adoro que ele decide tudo Gente Ele é o dono Do próprio tempo O ônibus É o castelo Da Frozen dele Nada É por uma casa Que ele reina no ônibus Sabe Não é você que faz as escolhas Você quer descer ali Ai sim menina Que isso Não vai Vai descer onde eu quiser Ali não vai descer não Não E ninguém tá falando com ele né Ele tá respondendo ele Ele é autopsin Ele é autopsin A conversa inteira ele sozinho Ele com ele mesmo O Wakanda O Wakanda O Wakanda Não é o Wakanda Você conhece o Wakanda? Uma pessoa né É uma pessoa né O Wakanda Ai ele não para E o gente O homem só querendo o troco Da passagem dele Ele não para de pontuar É a passagem mais cara do mundo Não tem que aguentar Uma coisa dessa aqui Ah não gente Nossa mas motorista aqui no Rio Esse daí na verdade Ele tá até educado Porque normalmente Aqui no Rio é bem caótico Nossa os motoristas de ônibus Aqui no Rio gente Quando eu mudei de Goiás pra cá Demorou um tempo pra me acostumar Do real Dá um pouco de medo Do real Dá bastante medo Eu já pensei que eu posso morrer várias vezes Às vezes até eu pensava assim Ah é tipo uma montanha russa Eu me entregava Aí você levanta as mãos assim Você pula Você vai parar quase lá no teto Nossa quem já desceu Alto da Boa Vista De ônibus Gente sobreviviu Nossa dá muito medo Eu sinto que eu nasci de novo Muitas vezes aqui no Rio Eu penso gente Às vezes o ônibus começa a acelerar Eu já Eu penso até em rezar Eu penso assim Nossa já tá na hora de começar a rezar Porque é hoje É hoje E ajuda pra alguém Pai nosso que está no céu Santificado seja o seu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a sua vontade Se na terra como o céu Já fez até a gente Será que eu te chamo Mandar um te amo Pra minha mãe Aquele lugar aqui Indo pra Barra Começou o elevado do Joá também É Meu Deus Gente Esse caos eu acho que Representa muito os motoristas de ônibus Do Rio de Janeiro Mas enquanto isso Gente Lá em Minas Gerais A situação é muito diferente Dessa daqui Na verdade é o extremo oposto Após passageira Reclamar da demora O motorista Mineiro Se irritou Desce do ônibus E vai embora O povo tudo brigando Ali dentro do ônibus O motorista juntou A bolsinha dele Ó Foi embora Gente Meu Deus Ó O bicho tá pegando Esse tom É um alívio E o ônibus Ficou ali gente No meio do trajeto Com todo mundo lá dentro E ele simplesmente Com a mochilinha dele Indo pra casa Indo pegar outro ônibus Inclusive né Porque vai ter que voltar De ônibus Imagina se passa o ônibus E o ônibus passa Com os passageiros Que ele deixou pra trás E vai ser linchado Vai ser linchado Infelizmente Pelo menos você tá em Minas Gerais O povo é mais passeio É mais tranquilo Já cobriu O vidro da frente Porque onde nós tá Aqui não tem nada Tampando nós A água vem forte Já desceu até gente Aqui na água Aqui ó Misericórdia Só por Deus Ô menina Embora gente Ali a distância Sim Tchau Abandonei Igual a Dora Aventureira E nunca a mochilinha Ali embora Teve uma vez que aconteceu Isso comigo no Rio Eu tava no ônibus E aí Tinha tanta gente Que eu não tinha nem Virado a catraca Tava tipo assim Amacetado lá Junto com o motorista E aí mais gente Queria entrar Porque obviamente Não cabia mais ninguém No ônibus O motorista Desligou o ônibus Falou Quando vocês vão saírem daqui Eu não vou sair Gente com uns 20 minutos Parado Voltando ao Rio de Janeiro Mais uma vez E a gente prova Que Rio de Janeiro É o GTA Da vida real É GTA Em vez de GTA San Andrés É GTA Rio de Janeiro Lembra quando eu vendia O GTA Pirata Falando que era Rio Você comprava Não era nada Eu caí nesse golpe Mais de 3 vezes já Até eu descobri Que era falso Mas gente Rio de Janeiro É o GTA Da vida real A gente aqui tem esse vídeo Do motorista Que prova Olha só o caos Não tem como eu ir embora Não irmão Olha aqui na minha frente Eu vou fazer a mesma coisa Com o carro do carro Fala ali pro cara Pra ver se o cara Botou um carro Em cima da calçada Fala aí Fala ali pro cara Fala aí pro cara Ele botou em cima da calçada Fala aí pro cara Botou em cima da calçada Aí Fala aí irmão Fala aí Bora a coroa Dia comum no Rio de Janeiro Isso é o que é o mais maluco É que é um dia comum No Rio de Janeiro Aqui né Simplesmente uma briga de trânsito Acontecendo Motorista ali parado Buzinando Trânsito impedido Pessoas brigando Gente pessoas já desabrigadas As pessoas não tem mais onde Sem casa Carros na contramão aqui Carros na contramão Tá vindo tudo abaixo Vamos embora Primeiro você perceba Gente que o motorista Ele está ali no outro carro Não é o motorista do carro Na rodovia Já está macetando o carro da frente Sem medo de estragar Seu próprio carro Não é porque Eu acho que esse carro Que parou aqui na frente Deve ter travado o trânsito E o cara ficou puto Não E ele botou o carro dele em risco Pra arrebentar o carro do outro Gente e nisso O carro batendo na traseira do outro E o motorista do ônibus Nem comenta esse fato É normal assim Ele não menciona Não está acontecendo Contando o troco dele ali Olha só Mais um dia normal Assim Muito comum Uma cena muito corriqueira Como se não pudesse piorar O carro ainda vai pra frente E volta pra arrebentar o carro De novo De novo E gente o motorista Não menciona uma palavra Nada está acontecendo Ninguém Gente ninguém fala Pelo amor de Deus Gente os carros estão ali Os Transformers lutando E ninguém fala nada Mas aqui no Rio Se a gente estivesse nesse ônibus A gente provavelmente não ia falar nada também Não E ele vai embora numa paz Olhando pro lado ali Como explicar essa cidade É difícil de explicar o Rio de Janeiro O transporte daqui é muito caótico É muito caótico Eu acho que um dos principais motivos Eu não tenho tirado carteira de motorista Porque eu acho que eu teria medo Não Tem vários parentes meus Que vêm pra cá Pro Rio de Janeiro E falam que não tem coragem De dirigir aqui Não tem É Vocês não estão entendendo É intenso É intenso mesmo E todo mundo Quem aprende a dirigir no Rio de Janeiro Eu acho que dirige em qualquer lugar Excepto eu Que tirei carteira Que nunca dirigiu Enquanto motoristas brigam Fazem um escarcel na rua Deixam os passageiros abandonados Abandonado por você Não só briga com os próprios passageiros Como temos pessoas distintas Personalidades diferentes Como esse daqui Que parou o ônibus Por um motivo muito importante Motorista estaciona ônibus Com passageiras Para colher mangas Não E o que eu acho curioso Não sei se vocês já colheram manga Mas precisa de um instrumento Grande Porque a manga é alta O pé de manga é alto É normalmente o pé de manga Mas normalmente é E você percebe Que ele já tem o instrumento Ah sim Ou seja Ele já estava Já sai pronto Pronto para colher manga Já sai preparado Para roubar Você percebe Que ele deve passar Aqui nesse pé de manga Na frente desse pé de manga Todo dia E ele pensou Amanhã é o dia E já levou E já vai com os instrumentos De trabalho Preparados para o roubo Roubo não né Porque manga É de Deus né Assim Não é roubo Deus deu para a gente comer Dava lá o pé de manga Gente imagina os passageiros Esperando Vendo essa cena aqui Ah tem que dar uma manga Para cada Aqui no Rio Às vezes o motorista Para no meio do trânsito Para comprar salgadinho Comprar refrigerante Já peguei Motorista fumante Aqui no Rio de Janeiro Fumando dentro do ônibus Não parou não meu bem Dentro do ônibus Pintando lá Você não pinta não Já esse outro aqui É um relato De outro motorista De ônibus Que comentou Nessa postagem Do motorista Que rouba manga Dizendo Eu sou motorista De busão Em Porto Alegre E já parei Para pegar goiaba Pera E uma das linhas Que eu fazia Também já parei Para pegar cereja Ou seja gente Você já vai trabalhar E volta com a feira prontas Minha ex-esposa Adorava quando eu fazia isso Sempre levava para casa É sempre bom demais E a carinha dele Gente dentro do ônibus Todo felizinho Sabe Ai toda a nossa solidariedade Para os motoristas de ônibus Tem que roubar mesmo Gente fruta Mas fruta não é roubado É de Deus Claro que Já falei Tá no meio da cidade Ué Tem um pé de manga No meio da cidade Quem vinha aqui invadir nossa casa E roubar uma fruta O que você faz Mas tá na calçada É de quem isso É de todos Mas como você sabe Que tá no meio da cidade Eu confio Eu confio no motorista É igual esses parques Que tem tipo Pé de jaca Essas coisas assim Vai lá e pega a jaca Gente Ué E gente Se tem uma coisa Que todo mundo é Hoje em dia É TikToker E isso não poderia ser diferente Com os motoristas de ônibus Que tem dupla jornada Eles Em um momento Eles estão dirigindo o seu ônibus Em outro Estão gerando conteúdo O engajamento O engajamento não pode parar O ônibus pode parar O ônibus pode atrasar Pode atrasar O engajamento não No final de contas Toda profissão hoje em dia Tem o Tik Tok misturado A médica Já faz Tik Tok Com o bisturi na mão Vai sim Imagem E esse motorista não é diferente E aí Quando você estiver no seu ponto Perguntando Por que o seu ônibus não chega Por que você está atrasado Para o trabalho É por isso gente Que ele está fazendo um Tik Tok Na garagem do ônibus Enquanto isso tem outra aqui Amo o mundinho Tik Tok De motoristas de ônibus Temos outra aqui gente Criando conteúdo sem parar Conteúdo não pode parar Criando histórias Enredos Tocando Hollywood Dando muito orgulho aos busólogos Esse daqui né gente Inclusive uma polêmica Flertando com a passageira Mas a passageira gostou A passageira quer ir com ele Até a garagem Até o ponto final Uepa 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 É ela vai ver ele Estacionar o ônibus Na garagem Porque as vezes também né gente Em uma viagem de ônibus Dependendo do trajeto O amor acontece Sim Eu já tive uma amiga Que ela sofria flertes De um cobrador de ônibus Que no início ela achava péssimo Só que depois ela aprendeu A lidar com esse flerte Tomou o controle da situação E o que ela fez? Ela transformou o flerte Em passe livre Em uma oportunidade de negócio Sim porque aí ela dava Uma flertadinha assim besta Com ele passava De graça E nisso passou semanas Pagando ônibus de graça Só que nunca corresponde o flerte Do homem Olha só Ou seja gente Se a vida te dá limão Você pode fazer uma limonada Cada um trabalha realmente Com as armas que tem né Talvez você pode nessa situação Você flertar junto Ou você aproveitar Quem sabe até dar um tapa Na cara dele quando merece Mais uma cena muito comum De muita paz no Rio de Janeiro Gente Uma rinha de motorista de ônibus Dois motoristas de ônibus Brigando Só que a arma É o próprio ônibus E isso Porque estão no meio do expediente Gente Com passageiros dentro Com passageiros dentro E passageiros esperando Pra entrar também Ele que bateu na lateral do ônibus Foi lá tacar pedra No outro ônibus No meio do ponto Rio de Janeiro E olha que eu já peguei Muito ônibus aqui nesse ponto Tá Já peguei muito Já passei muito nessa Nessa avenida E gente Posso comprovar O medo é real O medo é real Já pensei muito Que eu fosse morrer Nessa avenida aqui do Rio de Janeiro Com os ônibus a mil por hora Aqui né Um ônibus cortou o outro Gente Em resposta O que foi cortado Desceu E simplesmente Pedrada Tacou pedrada No ônibus do outro E voltou pra dentro do ônibus Gente Isso porque os motoristas Os passageiros ali dentro Os dois do ônibus Outros passageiros Esperando pra entrar E aí o que acontece Gente Revolta né Cada um pro seu ônibus E aí o ônibus da frente Que sofreu a pedrada Quando você acha que ele vai embora E seguir a vida dele Não gente Ele volta com tudo Pra quebrar o ônibus de trás Com o próprio ônibus As pessoas dentro do ônibus Caralho O outro ainda foi bater mais Meu irmão Que isso cara O cara tá um doidão Meu irmão Não As pessoas dentro do ônibus As pessoas no ponto Esperando outro ônibus Imagina a pessoa Que tá no final do ônibus Ah que tá no fundo né Que tá no fundo do ônibus Simplesmente sendo usada De arma Contra o outro ônibus A pessoa pensando Uepa Uh uh Um instrumento de guerra Não E não bastasse Os ônibus se chocando né Brigando entre si Gente Depois eles ainda saem correndo Em uma perseguição Pelo Rio de Janeiro Os caras tão doidão Meu irmão Corrada vai comer lá pra frente Corrada vai comer Vai estancar E você percebe Que os transeuntes Muitos não se choquem Porque realmente É a realidade da cidade É mais um dia no Rio de Janeiro né Mais um dia no Rio de Janeiro Vai descer motor Nossa Você nem fala isso Eu falo Quando tem que falar eu falo Ah quando tem que falar eu falo Ué mas então Mas eu espero outra pessoa falar Ah normalmente eu falo Você fala de primeira Eu falo Eu espero outra pessoa falar E eu sou normalmente a pessoa Que grita pelos outros também As vezes quando eu vejo uma senhora Assim tentando Eu grito Ah p*** Desce vai descer p*** Eu tenho dificuldade Eu dou Eu grito público Ai eu tô nem Ai gente É porque assim né Muitos outros transportes públicos A gente fica empoderado Até de vergonha Eu já deixei Descendo o meu ponto Porque eu fiquei sem graça De gritar Ah não Pelo amor de Deus Eu também Eu sou uma pessoa do interior Gente Eu sou uma criança do interior É difícil Você fala tchau pro motorista Valeu motorista Depende né Porque normalmente tá lá atrás Eu não vou gritar Mas eu dou bom dia Sempre Eu sempre dou bom dia É essencial gente Um bom dia Não se nega a ninguém Boa tarde Boa noite Ah e sabe uma coisa aleatória Que eu acho engraçada Eu demorei muito pra me adaptar Aqui no Rio Que as pessoas não falam Que vão descer do ônibus Elas vão saltar E eu sempre imaginava a pessoa Fazendo um Uh Assim ó Saltando do ônibus Mas dependendo do motorista A pessoa realmente salta né Porque os motoristas Não param o ônibus Pra você descer não Não Você pula realmente Você pula do ônibus É um salto Realmente um salto ornamental Tem gente que tem Tanta intimidade já E pega o ônibus Com o mesmo motorista Tanto tempo Que vira realmente Amigo do motorista Família Família Como esses passageiros Que se uniram Pra fazer uma festa De aniversário Pro seu motorista Que eles sempre pegam Dentro do próprio ônibus Com direito a bolo Com direito a bolo Que declaração de amor A única coisa mais triste É que o pobre coitado Vai trabalhar Enquanto canta o parabéns né É sim E o mais fofo É que ele falou Que ele nunca tinha tido Uma festa de aniversário Na vida Cadinho Compartilha aqui com a gente Histórias que vocês tem De transporte público Muita gente pega Todos os dias Seja metrô Ônibus Manda aqui pra gente Conta histórias Histórias curiosas Engraçadas Chocantes Tristes também Se você gostou desse vídeo Deixa um gostei aqui embaixo Não esquece de ativar o sininho Pra receber notificações De vídeos novos Sempre que a gente postar Deixa aqui um comentário Bastante like Já falei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E até o nosso próximo vídeo Tchau